Naruto Storm... Não, pera. É Naruto Storm. Quem não gosta de um Naruto estormado, não é mesmo? Estamos aqui para continuar a jornada em busca de Sasuke agora. É isso, na real. É literalmente isso. Como é que eu pego o negócio aqui dentro? Tem alguma coisa ali dentro, mas tudo bem. Quem se importa, não é mesmo? Vamos lá para a lista de missões. A sombra de uma cobra se levanta. Tá, Tsunade Vila Hokage e pouco a pouco a vila da Folha começa a ficar de boa. Porém, o Sasuke estava se sentindo frustrado com o Itachi e o Naruto. Então, ele e o Naruto tretaram. É isso. Tá. Não tem alguma coisa. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Ai, o Sasuke tá defendendo agora, é? Safado. Toma o Rasengan na fuça, toma. Toma isso aqui também. Também o Rasengan na fuça. Quer mais? Outro Rasengan na fuça. Nossa, é muito quebrado isso, mano. Será que eu consigo fazer mais? Meu Deus do céu, é extremamente quebrado. Tá, só pra não ficar tão feio. Tá bom. Acho que a gente já percebeu quem é o mais forte dos dois, né? Mas tudo bem, o Sasuke continua. O Sasuke é muito edge pra nós. Esse aqui deve ser... É, com certeza, esse já é o último arco do jogo, né? Só se tiver um arco filler no final, mas acho difícil. Tá bom. Tá. Aqui é uma conquista chamada Você Tem Potencial. O Sasuke foi juntar-se ao Urochimaru. Mas ele tá, a gente tá perseguindo o Sasuke, basicamente. Ele saiu da vila da fora. Oh, não. Não precisa ser com todo mundo isso aqui, meu Deus. 9 mil metros em 80 segundos, é real? E aí 10 mil metros em 80 segundos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah tá, ele tá segurando o Sasuke em alguma coisa, não é isso? Nossa, essa parte da anime é... Esquisita, né? O que acontece com o Sasuke. Bora, Naruto contra Kimimaro. Tá, então agora... Consegui, né? Eu acho. Não sei. Ué. Ah tá, ok, nossa. Bora, Naruto contra Kimimaro. Todas as batalhas você contra Kimimaro. Nossa senhora, ai meu Deus. Ai, eu não aguento. Meu Deus. Ai, ai, ai. Tá bom, vamos lá. Não é possível isso, velho. Ai, ai, ai. Eita a arena. Toma a Rasengana agora, que mereceu. É muito bom, mano. Nossa. Eu não consigo desviar dele. Uau, adoro isso. Vamos terminar com uma ult. Bem de boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Ficou bem claro que eles não tinham dinheiro pra fazer o resto do Quater do Sol, né? Esbiroga. E depois eles não refizeram nos outros jogos porque eles não aparecem no modo história, né? Então meio que não importava. Triste. Só fizeram DLC do Storm 4. Quando... Né, enfim. Lembro que na época eu achava muito escroto que eles tinham monetizado em cima de um personagem. Uns personagens tão queridos assim. Mas tá tudo bem, né? Hoje em dia... Já vi coisa pior, né? Tudo bem, aqui vai ser o quê? Nossa Senhora contra o Kimimaro de novo. Meu Deus, é a quinta batalha contra o Kimimaro? Não, a quarta. Nossa Senhora. Tá bom, então agora sim voltamos. Temos que vir aqui, olha só. Eu já gravei até... Eu já gravei quase tudo aqui. Só que daí o OBS crashou. E o OBS é uma merda mesmo, daí eu perdi meu save, daí eu tive que refazer todas as side quests. É... Ahn... Naruto... Contra Kimimaro agora. Não, pera. Já foi. Tá, Li contra Kimimaro. Aqui no anime e no mangá é quando o Li usa o estilo bêbado de luta, né? Extremamente interessante. Eles chamam o Li de Bushy Browns. Não faz muito sentido para mim, Bushy Browns. Ou... Sobrancelha de... Ah, busto. Tá, mas pelo menos a arena é bonita, né? Esse combate... Não vai ganhar! Ele... Não pode desligar. 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 Tá assim esse jogo, né? O jogo mais fácil do Brasil. Também, né? Porque a gente só luta contra o Kimimaru nessa merda. 75 anos que eu luto contra o Kimimaru. Na moral, esse último capítulo é zoadaço, hein? Nossa senhora. Faltou. Faltou coisa aqui. Entendo que seja difícil de fazer um negócio bom com pouco dinheiro, que era o que eles deviam ter. Só que, cara, não dá pra... Não dá pra passar pano pra isso aqui, cara. Isso aqui é muito ruim. Tá ligado? Nossa, aqui dá uma má imagem pro final do jogo, inclusive. Agora vai ser o Gaara ajudando o Lee, né? Porque o Gaara volta e ajuda o Lee contra o Kimimaru. Extremamente interessante. O Gaara é legal, né? O Gaara é um dos meus personagens favoritos do Naruto. Talvez o favorito. E o Gaara é o famoso personagem que é mais Ed que o... Que o Sasuke. Agora é o Kimimaru ultado, né? O Blas... É, com o... Um awakening dele. Nossa senhora. Que um combo dar de dano. Esqueci desse juts do Gaara, que é muito bom. Meu controle tá com um delay. Eu sei que isso pode parecer extremamente desculpinho e tudo mais. E não antes seria mesmo. Mas, assim, dessa vez não é. Nossa, que droga, velho. Mano, é impossível. Olha isso. Impossível. WTF? Já matei esse bicho antes, mas mesmo assim. Mano, eles não me salvam, cacete. O bagulho é pra te salvar também. Se eles não te salvam, pra que ousar? Nossa, mano. Que mal programada essa merda. Não aparece na frente do inimigo, né? E daí só vai tomar dano comigo. Nossa, mano. Recepção. Ah, tá bom. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa senhora, eu tô com um delay... Nossa senhora! Não, vou até recomeçar a missão. Não. Não aceito isso aqui, não. Mano! Nossa senhora, eu tô com um delay monstruoso. Vocês não estão ligados. Meu Deus do céu. Acho que o meu controle deve estar estragando. Nossa senhora, eu não mereço isso. Acorda, Naruto! Tá certo, amigo. Olha, eu tô tentando... Tô apertando todos os movimentos que ele faz, aí. Muito bom, muito bom. É muito engraçado... Ver as inconsistências desse jogo, sabe? É extremamente... É um entretenimento muito... Muito trágico, sabe? Mas tudo bem, vamos tentar de novo, então. Pra que o jogo vai fazer assim. Vou tentar assim até o jogo funcionar, né? Mano, olha... Meu Deus do céu! Agora foi! Nossa senhora, hein? Não aguento mais, irmão. Que isso? Os bagulhos vo... What? Que que é isso? Não! Interrompe! Você não sabe como é que o teu próprio negócio funciona, jogo? Então não faz, né? Nossa senhora! Não, só vou fazer assim, então. A partir de agora. Tá bom, fiquei exaltado durante essa batalha, mas agora é a última batalha. Última quest. Mano... 60 aqui? Nossa senhora, 60 de uma missão pra outra. Poxa. A partir das Christianity. Mas quase deve ter. A partir do dia. A partir do dia mais que... Não fazlama mais pra outra. Diaz dos davos, cada empiezão pra outra. E aí... Vamos lá... ں sangre? Todos. Ali vem com... Na noite não dá pra outra. Tem... A partir do dia mais... Esqueiraça... Not... Tem! Tá? Veja eu? Não vou fazer. Então, vamos lá. O que você quer fazer? Tô com o tom do mar. Você sabe, Naro? Seus inimigos, vocês estão sendo uma vez que o mar. Vocês estão se lembrando. O que é isso? Hum, você é muito bom, Nato. Como é que? O que é que? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é isso? O que é que eu quero dizer? O que é que é isso? Eu não sei se que eu estou fazendo isso. Satsuki... Mas... Eu não sei se que eu sei... Eu não sei se que eu estou fazendo isso. Eu não quero pegar você! O que é isso? O que é isso? Eu sou um homem! O que é isso? Por isso que você... Orochimaru não é... Orochimaru não é... O que é isso? 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 Então... Eu tenho uma conexão com o que é pronto! A conexão? Então... Eu... Eu... E você... Eu vou deixar você! E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Eu... 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 Sasuke... Venha... Naruto! Eu... Eu vou deixar tudo aqui! Agora sim hein! Naruto... Bufado contra Sasuke Bufado! Então... Estamos os dois no modo Awakening! Da hora! A campanha inteira não podemos usar Awakening com Naruto... Agora podemos! O modo de uma cauda! O modo de uma cauda! Otário! Na moral que ele tem Ultimate Jutsu! Nessa forma! Na moral mesmo! Ô cacete! Pera! Ele tem combos! Ô cacete! Mano! Como é que eu... Faço esse... Nossa senhora mano! Nossa! Ele tem... Ult! Que da hora! Eu... Os Awakenings no... Nos outros não tem! Nossa! Que legal! Só esses Awakenings devem ter! Que legal! Insta kill! Nossa! Que fácil! Último boss aí galera! Eita! Cacete! Agora eu quero ver a cutscenezinha! Pra ele tocar! Que legal! 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 Não tem O que é isso? 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 O que é isso?